Quisera eu ser o mar, das águas de lá da Bahia, quisera eu, quisera eu ser o mar, das águas de lá da Bahia. Olá amigos do Portal Clique TV, nós estamos no coração da Avenida Paulista na rádio Trianon AM 740 KHz, onde eu mantenho o quadro Rádio OQ, no programa Radar Paulista do querido Renato Albuquerque. E eu estou recebendo um queridíssimo cantor e compositor, ele que veio da Bahia, Ivan da Bahia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite querida, é um prazer estar aqui com você, né? Eu gostaria muito de falar sobre o meu samba, né? As coisas que eu sempre... Aliás, eu nasci já com esse dom, né? Apesar de não saber tocar nada, eu sou um autodidata, né? E venho escrevendo por aí essas coisas que as pessoas gostam. Então me conta um pouquinho, Ivan, qual é a sua trajetória? Você veio muito cedo da Bahia, como é que foi essa história até você entrar na música? Eu cheguei aqui em São Paulo há 43 anos atrás, né? Eu deveria ter uns 21 para 22 anos. Mas eu já faço música desde 10 anos de idade. E é que eu fui me envolvendo com outras pessoas e descobri realmente que eu poderia melhorar mais e mais e mais e mais como está sendo até agora, né? Agora, você não vive de música. Você é designer de joias, é isso? Exatamente. Eu trabalho com pedras preciosas e com joias, né? Eu faço qualquer tipo de joias, né? A música é mais para me respirar, alimentar minha alma, né? Na realidade, eu não ganho dinheiro com música. Mas, gente, ele é faminto porque ele tem mais de duas mil músicas. Então isso daí é uma fome pela cultura musical do samba, não é, Ivan? É. Na realidade, eu faço diversos tipos de música. Eu faço o frevo, a foché, eu faço parte do alto, entende? E canção também, né? Geralmente, quando vem a inspiração, né? Ela já vem tudo prontinha, né? Gente, que show! Se você que é cantor e não é compositor e gosta desse tipo de ritmo que o Ivan está comentando, é só entrar em contato com ele, nós estamos aí disponibilizando para você todos os dados dele na tela e você pode gravar um grande, e ser um grande hit, um grande sucesso, porque são músicas lindas, não é, Ivan? Com certeza. Até agora, ninguém nunca falou que as músicas são feiras, né? Todos eles gostam, né? E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ouvir e vão gostar. Sem dúvida nenhuma. Então fica ligado que a gente vai agora começar a gravar o quadro Rádio OQ aqui na Rádio Trianon. Um beijão, fica ligado. E a gente está aqui recebendo também o querido Felipe do Cavaquinho. Ele que é musicista e acompanha o Ivan, compositor, nos trabalhos. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, primeiramente. Olha, legal receber você aqui com a gente. E eu quero saber o que você pode falar, tanto em trabalhar com o Ivan nessas composições, quanto também fazer esse trabalho, que não é muito fácil tocar cavaquinho, né? É, então, esse é um sonho desde pequeno, né? E eu toco desde os 12 anos de idade. Conheci o Ivan há 15 anos atrás, sempre gostei de tocar as músicas dele, que eu gosto muito da qualidade das letras dele. Por isso ele me convidou para estar acompanhando ele aqui hoje. Mas você toca esse instrumento, que é o cavaquinho, desde 15 anos de idade, é isso? O cavaquinho banjo eu comecei a aprender com 12 anos de idade. Hoje tenho 33, já faz um tempinho, né? Olha que show, gente. Então, manda um abraço aí para a galera do Clique TV. Uma boa noite aí, pessoal, do Clique TV. Ame, respeite, ampare o idoso, né? Eu acho que esse respeito que eu sempre tive quando jovem, é uma obrigação do jovem ter pelo idoso. Principalmente porque eles têm uma coisa que vocês não têm, que é a experiência. Isso a gente só adquire com os anos, com a vida, com a trajetória. E vocês estão começando a vida de vocês. Então, o mínimo que vocês têm que ter realmente pelo idoso é respeito. Tratá-los bem e poder usufruir deles. Eles sabem muito mais que vocês. Uma campanha do Instituto Cultura e Vida. Doe uma fralda geriátrica para o projeto. Ajude a causa. Faça o bem. Acesse icvinstitutoculturevida.com.br Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista. Eu sou Roseli Bueno, apresento todas as quartas-feiras o quadro Rádio OQ. Se você gosta de cantar ou se você tem um CD gravado, as inscrições estão abertas no site cantandonoradiok.com.br. Aí você vem aqui e mostra seu talento na Rádio Trianon AM 740 KHz. Nossa campanha em prol da terceira idade tem por objetivo a conscientizar e alertar sobre a necessidade de se dar maior atenção e importância ao idoso. Quero mandar um beijão para o Toquinho, ele que é um querido, que com simpatia apoiou a campanha em prol dos idosos. E também aos queridos Mike Almeida, que é o compositor do nosso dingo, e o Márcio Edson, da rádio Web Max FM, que preparou esse spot para nós. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista. Estou recebendo o querido Ivan da Bahia. Ele que é natural de Salvador e é designer de joias e tem o dom de compor músicas. Foi convidado para compor o samba-enredo da Escola Camisa Verde e Branco para o Carnaval de 2016. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ivan, como é que aconteceu esse convite? Eu encontrei com o Fábio Bogalho e ele me fez o convite para fazer o samba e estamos aí. Mas o Fábio, ele é o que na escola? Ele é presidente da ala dos compositores. Então, a gente quer mandar um abração para o pessoal da Escola Camisa Verde e Branco. Eu estou recebendo aqui o querido Ivan da Bahia, ele que tem mais de duas mil músicas que já compôs, e isso é um número bem expressivo. Isso é um alimento para a sua alma, Ivan? Com certeza. Agora, Ivan, qual que é o tema da Escola Camisa Verde e Branco para 2016? Nas Águas Sagradas da Oxum, Oxalá e Emajá. Olha, gente, eu estou encantada, porque realmente não é muito fácil você entrar nesse meio musical e ainda compondo um samba para uma das maiores escolas de samba aqui de São Paulo. não é para qualquer um. A gente vai ouvir agora essa canção maravilhosa, Nas Águas Sagradas de Oxum, Emanjá e Oxalá, com o querido Ivan da Bahia, que está acompanhado pelo Felipe do Cavaco. Vamos lá? Oh, leva, leva, leva eu Leva meu samba Num vento forte nessas águas de Oxalá E babá, o verde e branco já pintou na passarela Nessa beleza minha escola vai passar Oh, leva, leva, leva eu Camisa verde sonho meu Minha riqueza O doce que você me deu Festa de São Bartolomeu Matas lindas, cachoeiras Que se deságua no Palácio da Princesa Salve as águas da Oxum Fonte da vida pra beber e me banhar Água da bica Cai a chuva e corre pro mar Saudando as águas da mamãe O doiá Mas salve as águas da Oxum Fonte da vida pra beber e me banhar Água da bica Cai a chuva e corre pro mar Saudando as águas da mamãe O doiá O doiá O doiá Emanjá Caiaia E a Arafra e Tite são divinas Rainha das águas revoltas Deusas das águas tranquilas Água riqueza O tesouro dessa vida H2O Na caixa é água Água da luz Água de amor glorificada H2O Na caixa d'água Água tratada Incolor purificada H2O Na caixa é água Água da luz Água de amor glorificada H2O Na caixa d'água Água tratada Incolor purificada Leva, leva, leva eu Olha só, gente, essa letra é maravilhosa, dá alegorias lindíssimas no nosso sambódromo, além dos carros maravilhosos, eu tô imaginando já, com aquelas cachoeiras, aquela coisa toda, hein? Eu acho que dá até pra colocar sereia, o que você acha? Com certeza, dá pra colocar até o mar aí, viu? Olha, você curtiu. Agora a gente vai falar de uma outra composição que o Ivan fez, gente, maravilhosa também, Que ele teve um saudosismo da sua terra, né? Que é a Bahia, é isso? Salvador Como é que chama a música? A música é Quisera Eu Então vamos lá, vamos ouvir Quisera eu, seu mar Das águas de lá da Bahia Quisera eu, quisera eu, seu mar Das águas de lá da Bahia Pra molhar todo o seu corpo Lavar esse teu lindo rosto Fazer te acordar com minhas poesias Quisera eu, ser a água que nasce no fundo do poço Matar tua sede e te fazer gostoso Na cama ou na rede ou em qualquer lugar Depois mergulhar, me entregar nesse beijo tão moço Sonhar e acordar com perfume cheiroso Que vem do seu corpo e depois me entregar Quisera eu, quisera eu, seu mar Das águas de lá da Bahia Quisera eu, quisera eu, seu mar Das águas de lá da Bahia Pra molhar todo o seu corpo Lavar esse teu lindo rosto Fazer te acordar com minhas poesias É, quisera eu, ser a água que nasce no fundo do poço Matar tua sede e te fazer gostoso Na cama ou na rede ou em qualquer lugar Depois mergulhar, me entregar nesse beijo tão moço Sonhar e acordar com perfume cheiroso Que vem do seu corpo e depois me entregar Quisera eu Olha, a letra é realmente, essa letra é bem legal mesmo Parabéns, você que é cantor e quer gravar um samba desses É só entrar em contato com o querido Ivan da Bahia O e-mail dele, Ivan Bahia 1-9-4-9 Arroba gmail.com Ou então vai lá no Facebook, que agora tá na moda E adiciona o Ivan da Bahia E o telefone dele 11-959-80-0624 Você que tá acompanhando aí pelo portal Clique TV Já tá tudo na tela Rádio Trianon, a mais paulista das rádios A Rádio da Avenida Paulista Quero mandar um beijão aos ouvintes da Rádio Trianon AM 740 KHz Aos amigos do Facebook Que estão sintonizados através do site Radiotrianon.com.br Eu vou encerrar esse bloco agora Com uma canção maravilhosa Que o querido Ivan da Bahia Fez para o Bezerra da Silva No final da década de 80 E chama-se Leonardo da Vinci Vamos lá então? Vamos lá Me deixa comprar Me deixa comprar que eu quiser que o dinheiro é meu É meu que o dinheiro é meu Quem trabalhou foi eu Me deixa comprar Me deixa comprar que eu quiser que o dinheiro é meu É meu que o dinheiro é meu Quem trabalhou foi eu Você vive reclamando Onde gasto meu dinheiro, não lhe falta nada em casa Eu trabalho o ano inteiro, pra lhe dar todo o conforto Você me reclama depois, se Leonardo dá vinte Por que é que eu não posso dar dois? Me deixa comprar, me deixa comprar que eu quiser Que o dinheiro é meu, é meu, que o dinheiro é meu Quem trabalhou foi eu, me deixa comprar Me deixa comprar que eu quiser, que o dinheiro é meu É meu, que o dinheiro é meu Quem trabalhou foi eu Quando eu chego do trabalho, cansado, carente, querendo carinho Você me olha de lado e fala, zangada, se vira sozinho Lá vou eu para a cozinha, prepara, mistura, feijão com arroz Se Leonardo dá vinte, por que é que eu não posso dar dois? Me deixa comprar, me deixa comprar que eu quiser Que o dinheiro é meu, é meu, que o dinheiro é meu Quem trabalhou foi eu, me deixa comprar Me deixa comprar que eu quiser, que o dinheiro é meu É meu, que o dinheiro é meu Quem trabalhou foi eu Olha, show essa música, Ivan É bem mesmo o perfil do saudoso Bizerra da Silva Só que na verdade, era para o Bizerra gravar, mas ele foi antes do combinado E terminou ele não gravando essa música Essa música é inédita E estamos aí Ivan, muito obrigada, satisfação em conhecê-lo E ficar com Deus, a gente vai falando aí E acho que fez sucesso aqui na Rádio Trianon O prazer é todo meu, Roseli Entende? O prazer, em primeiro lugar, de conhecer você Você é uma pessoa maravilhosa E estar diante de uma figura, sei lá, ímpar Sem palavras Uma boa noite e obrigado a todos aí também Isso aí, valeu Quisera eu ser o mar Das águas de lá da Bahia Quisera eu, quisera eu ser o mar Das águas de lá da Bahia Tchau Tchau Tchau